A treta do momento é entre Paola Oliveira e Deolane Bezerra. Bom, a Deolane foi convidada pela Tainá Oliveira, que é filha do presidente de honra da escola Grande Rio, pra conhecer ali a escola, participar de um ensaio e tudo mais. É uma escola de samba, tá, pessoal? Pra quem não sabe, inclusive, é a escola onde a Paola Oliveira é rainha de bateria. E aí, meus amigos, a Deolane chegou lá e, obviamente, que os holofotes foram todos pra ela. Até mesmo porque a Paola tá lá sempre. Então, assim, era uma pessoa nova, uma pessoa muito famosa. Então, todo mundo tava em cima da Deolane, que era uma novidade ali no local, né? E aí, pessoal, segundo algumas notícias, a Paola Oliveira teria se incomodado com a presença da Deolane. Inclusive, saiu especulações de que a Paola não quis tirar fotos com a Deolane pra não associar sua imagem com a dela, porque a Deolane é muito polêmica e tudo mais. Enfim, nós não sabemos se isso é verdade ou mentira, mas fato é que a Deolane foi lá, na escola de samba, onde a Paola é rainha de bateria e não tirou uma foto com a Paola. Era óbvio que isso teria que acontecer. Assim, não é que é obrigação, mas é óbvio que seria natural a Deolane tirar alguma foto com a Paola. O que não aconteceu. E todo mundo achou muito estranho. Inclusive, o Léo Dias noticiou isso e a Deolane entrou em contato com ele pra explicar a história. Esse áudio foi enviado com exclusividade da Deolane pro Léo. Vamos ver. Eu vou replicar o áudio porque foi enviado ao programa Fofocalizando, então pra não ter problemas com o programa da SBT. Então, eu vou replicar o que a Deolane disse. Ela começa assim... Ai, Léo Dias, bom dia. Me livra dessa. A escola me recebeu super bem, a comunidade, os jornalistas, não tenho do que reclamar. Não sei se isso é verdade, se partiu dela, mas vejo ela como uma mulher excepcional. Sou muito fã do trabalho dela e espero que não seja verdade. Eu fiquei extremamente feliz e lisonjeada por ter sido convidada. Eu nunca estive no Carnaval do Rio de Janeiro, mas sempre acompanhei e vibrei com a Grande Rio. É uma escola que sempre brilha na avenida, estou amando viver isso. Enfim, pessoal, então a Deolane deixou bem claro aí que não sabe o que aconteceu, porém ela não nega nenhum desentendimento. Fato é que eu realmente acredito que a Paola Oliveira evitou a Deolane. Por quê? As pessoas que geralmente trabalham na Globo, que estão em um cargo que consideram maior e tudo mais, geralmente elas evitam quem vem da internet e tudo mais. Isso já é de conhecimento no meio artístico. Tudo bem que tem pessoas muito humildes que se relacionam com qualquer um, só que geralmente artistas de grande escalão na TV Globo, que tem um certo ego, não querem se envolver com artistas que estão na internet, como é o caso da Deolane, que nunca foi para a televisão, assim, para fazer novela ou coisa do tipo, ou pelo menos apresentar um programa. Ela é oriunda da internet. Então, por conta disso, talvez a Paola não queira ter se envolvido. Vamos dizendo se vocês concordam com a Paola Oliveira por ter evitado esse encontro, ou se vocês acharam um tanto quanto e delicado. Quero muito saber suas opiniões. Até uma próxima e tchau!